É de repente que Ele chega, age, livra, cumpre e mostra Que é Ele quem peleja o socorro de Deus É muito de repente Ele surpreende a gente Onde está acontecendo na sua vida agora? O resgate chegou, Deus mudou a tua história Não queira entender o que Ele vai fazer Só vai te dando e dando glória